Cá pra mim Cá pra mim Tudo que seja amor Quanto mais melhor Quanto mais melhor Cá pra mim Quando é amor sincero Quanto mais tenho Mais quero De um beijo bem dado Carinho bem dado Não me farto não senhor Então de quem amo Somente reclamo Dá-me mais um por favor E o resto que seja Ai nunca se o beija Se for muito Só faz bem Eu cá sou assim Paixão não tem fim E o desejo também Cá pra mim Tudo que seja amor Quanto mais melhor Quanto mais melhor Cá pra mim Quando é amor sincero Quanto mais tenho Mais quero Cá pra mim Tudo que seja amor Quanto mais melhor Quanto mais melhor Cá pra mim Quando é amor sincero Quanto mais tenho Mais quero De carícias loucas Delícias bem loucas Não me canso Isso não Então de quem amo Então de quem amo Paixão não tem fim Quanto mais tenho Quanto mais quero Cá pra mim Cá pra mim Tudo que seja amor Quanto mais melhor Quanto mais melhor Cá pra mim Quando é amor sincero Quanto mais tenho Mais quero Se te quero E se tu me adoras Para que andamos Só a imaginar Vamos dar-nos verde Ao amor Sem memória Licença para amar Se te sonho Como tu me sonhas Bora, bora Para que andamos Só com mais sinais Vamos neste tango Ai perder a vergonha Não vamos esperar mais Bora, bora, bora Para namorar Bora, bora, bora Para ser feliz Bora, bora Bora, bora Para tudo mais Bora, bora daí Bora, bora, bora Para namorar Bora, bora, bora Para ser feliz Bora, bora, bora Para tudo mais Bora, bora daí Se estou livre e tu estás sozinho Se te atraio como tu a mim Já não há razão para ficar a meio caminho Vamos até o fim Se o desejo ai também te mata Para que andamos neste vai e não vai Vamos neste tango dar o passo que falta Não vamos esperar mais Bora, bora, bora para namorar Bora, bora, bora para ser feliz Bora, bora, bora para tudo mais Bora, bora daí Bora, bora, bora para namorar Bora, bora, bora para ser feliz Bora, bora, bora para tudo mais Bora, bora daí Bora, bora, bora para namorar Bora, bora, bora para ser feliz Bora, bora, bora para tudo mais Bora, bora daí Bora, bora, bora para namorar Bora, bora, bora para ser feliz Bora, bora, bora para tudo mais Bora, bora daí Coração enganado Não quer mais aventuras Por causa de um passado De dor e loucura Coração enganado Já pensa duas vezes Ficou talvez marcado Marcado para sempre Desculpa meu jeito Distante para ti Mas é o meu peito Que hoje manda em mim Mesmo que quisesse Ele dizia não Por agora esquece Por agora esquece Para ver se arrefece O sabor da traição Coração enganado Não quer mais aventuras Por causa de um passado De dor e loucura Coração enganado Já pensa duas vezes Ficou talvez marcado Ficou talvez marcado Marcado para sempre Coração enganado Não quer mais aventuras Por causa de um passado De dor e loucura Coração enganado Já pensa duas vezes Ficou talvez marcado Marcado para sempre Desculpa se eu digo Um não em vez de sim Mas meu peito frio Hoje quer assim Mesmo que eu quisesse Ele dizia não Por agora esquece Para ver se arrefece O sabor da traição Coração enganado Não quer mais aventuras Por causa de um passado De dor e loucura Coração enganado Já pensa duas vezes Ficou talvez marcado Marcado para sempre Coração enganado Coração enganado Não quer mais aventuras Por causa de um passado De dor e loucura Coração enganado Já pensa duas vezes Ficou talvez marcado Marcado para sempre Coração enganado Coração enganado Não quer mais aventuras Por causa de um passado Por causa de um passado De dor e loucura Coração enganado Marcado para sempre Marcado para sempre Marcado para sempre Sei que também vou E assim arriscamos perder Nosso sonho de amor Se me vou Sei que também vais E outra vez nós ousamos esquecer O que sabemos bem demais Que depois Vai nos dar a saudade Vai voltar o amor Que depois No fim da tempestade Tudo fica melhor Não te dás Não te dás Que eu também não vou Se tu vais Sei que também vou E assim arriscamos perder Nosso sonho de amor Se me vou Sei que também vais E outra vez nós ousamos esquecer O que sabemos bem demais Que depois Vai nos dar a saudade Vai voltar o amor Que depois No fim da tempestade Tudo fica melhor Não te dás Não te dás Que eu também não vou Que depois Vai nos dar a saudade Vai nos dar a saudade Vai voltar o amor Que depois No fim da tempestade Tudo fica melhor Não te dás Eu também não vou Que depois Que depois Vai nos dar a saudade Vai voltar o amor Que depois Que depois No fim da tempestade Tudo fica melhor Que depois Que depois Vai nos dar a saudade Vai voltar o amor Que depois Que depois Que depois No fim da tempestade Tudo fica melhor Não te dás Não te dás Eu também não vou Não te dás Não te dás Não te dás Não te dás fecê Não te dás nos vai Não te paga Não te dás Não te dás Já touches do tempo Juramentos que partia Foi o que fiz dessa vez Os sentimentos nesse dia Foram mais fortes talvez Calou-se a voz da revolta Por quem me deu tanta dor Prendi o rancor à solta Escutei a voz do amor Por te amar fiquei Por te crer assim Por te amar mudai O sentido das juras que fiz Por te amar ficai Por te crer assim Por te amar mudai O sentido das juras que fiz Juramentos e tão longe Foi o que fiz dessa vez Os sentimentos nessa noite Foram mais fortes talvez Calou-se a voz da revolta Com quem me deu tanta dor Se hoje não me tens à solta Desobrigado ao amor Por te amar ficai Por te crer assim Por te amar mudai O sentido das juras que fiz Por te amar ficai Por te crer assim Por te amar mudai O sentido das juras que fiz O sentido das juras que fiz Por te amar mudai O sentido das juras que fiz Por te amar mudai Por te crer assim Por te crer assim Por te amar mudai O sentido das juras que fiz Por te amar mudai Por te amar ficai Fica aí, por te crer assim, por te amar É tão bom ter um beijo teu, ter um toque teu Mas o meu prazer mais verdadeiro É ter-te coladinho a mim, corpo de cetim Só assim te sinto por inteiro É tão bom envolver-me contigo Meu amor, é por isso que eu digo Eu só estou bem abraçada a ti Não há nada assim neste ou noutro mundo Estou bem abraçada a ti Pois sentir-te em mim é melhor que tudo É tão bom ter um beijo teu, ter um toque teu Mas o meu prazer mais predileto É ter-te coladinho a mim, corpo de cetim Só assim te sinto por completo É tão bom envolver-me contigo Meu amor, é por isso que eu digo Eu só estou bem abraçada a ti Não há nada assim neste ou noutro mundo Estou bem abraçada a ti Pois sentir-te em mim é melhor que tudo Eu só estou bem abraçada a ti Não há nada assim neste ou noutro mundo Estou bem abraçada a ti Pois sentir-te em mim é melhor que tudo Eu só estou bem abraçada a ti Não há nada assim neste ou noutro mundo Estou bem abraçada a ti Pois sentir-te em mim é melhor que tudo Um novo amor Que me preencha de novo Todas as paixões Um novo amor Que ponha meu peito em fogo Com mil emoções Alguém que me dê O que não tens dado E por uma vez Pense mais em mim Alguém que me dê Um sonho acordado Que já não tenho de ti Eu quero um novo amor Que me leva ao paraíso Um novo amor Que me traga ao céu azul Um novo amor Que desperta os meus sentidos Mais que tu Mais que tu Um novo amor Que me leva ao paraíso Um novo amor Que me traga ao céu azul Um novo amor Que desperta os meus sentidos Mais que tu Mais que tu Um novo amor Que me preencha de novo Todas as paixões Um novo amor Que ponha meu peito em fogo Com mil emoções Alguém que me dê O que não tens dado E por uma vez Pense mais em mim Alguém que me dê Um sonho acordado Que já não tenho de ti Eu quero um novo amor Que me leva ao paraíso Um novo amor Que me traga ao céu azul Um novo amor Que desperta os meus sentidos Mais que tu Mais que tu Um novo amor Que me leva ao paraíso Um novo amor Que me traga ao céu azul Um novo amor Que desperta os meus sentidos Mais que tu Mais que tu Eu quero um novo amor Que me leva ao paraíso Um novo amor Que me traga ao céu azul Um novo amor Que desperta os meus sentidos Mais que tu Mais que tu Mais que tu Um novo amor Que me leva ao paraíso Um novo amor Que me traga ao céu azul Um novo amor Que desperta os meus sentidos Mais que tu 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 Já não há nuvens No céu Parou a fúria do mar A lua cheia nasceu Anda magia no ar As aves cantam de novo O vento brisa se fez A água venceu o fogo Há outros astros Desta vez Tudo me diz que vais voltar Tudo me diz que vais aí Como num sonho de encantar Sinto-te a chegar Sinto-te a pulsar em mim Tudo me diz que vais voltar Tudo me diz que vais aí Como num sonho de encantar Sinto-te a chegar Sinto-te a chegar Sinto-te a pulsar em mim Tudo me diz que vais voltar Já não há sombras a mais O horizonte é azul Nem trevas nem temporais Só brilho a norte e a sul As aves cantam de novo O vento brisa se fez A água venceu o fogo A água venceu o fogo Há outros astros Tudo me diz que vais aí Tudo me diz que vais aí Tudo me diz que vais aí Como num sonho de encantar Sinto-te a chegar Sinto-te a pulsar em mim Tudo me diz que vais voltar Tudo me diz que vais voltar Tudo me diz que vais aí Como num sonho de encantar Sinto-te a chegar Sinto-te a pulsar em mim Tudo me diz que vais voltar Tudo me diz que vais voltar Tudo me diz que vais aí Como num sonho de encantar Sinto-te a chegar Sinto-te a pulsar em mim Tudo me diz que vais voltar 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 Eu que sempre disse que um grande amor Também podia ser grande dor Agora vejo que me enganava Tu mudaste tudo o que eu pensei Só coisas boas teu amor tem E mesmo ou não há mesmo nada Tudo é bom de noite e dia contigo amor Eu não sabia mas tudo é bom de noite e dia contigo amor Eu não te queria mas tudo é bom Por isso agora para sempre digo Meu amor não há melhor do que estar contigo Tudo é bom de noite e dia contigo amor Eu não sabia mas tudo é bom De noite e dia contigo, amor Eu não te queria, mas tudo é bom Por isso agora para sempre digo Meu amor, não há melhor do que estar contigo Tudo é bom Eu sempre disse não te querer Que tinha medo de me perder Que eras assim nem sequer sonhava Tu mudaste tudo o que eu pensei Só coisas boas que o amor tem E mesmo ou não há mesmo nada Tudo é bom De noite e dia contigo, amor Eu não sabia, mas tudo é bom De noite e dia contigo, amor Eu não te queria, mas tudo é bom Por isso agora para sempre digo Meu amor, não há melhor do que estar contigo Tudo é bom De noite e dia contigo, amor Eu não sabia, mas tudo é bom De noite e dia contigo, amor Eu não te queria, mas tudo é bom Por isso agora para sempre digo Meu amor, não há melhor do que estar contigo Tudo é bom Tudo é bom Tudo é bom Tudo é bom Por isso agora para sempre digo Meu amor, não há melhor do que estar contigo Tudo é bom De noite e dia contigo, amor Eu não sabia, mas tudo é bom De noite e dia contigo, amor Eu não te queria, mas tudo é bom Por isso agora para sempre digo Meu amor, não há melhor do que estar contigo Tudo é bom Tudo é bom Se inscreva no canal Tenho que acabar com tudo Mesmo que isso vá doer Não deve doer mais fundo Do que ter-te sem te ter Como a chuva no deserto Já se esqueceu de cair Hoje é tempo do incerto Eu esquecer de vez em mim E não querer mais de ti Este amor errado Não pode continuar na minha vida Pois está condenado A não ser mais que vejam proibida Este amor errado Não pode continuar eternamente Pois está condenado A ser cada vez mais e para sempre Amor errado Tenho que esquecer teus olhos O teu fogo, o teu sabor É melhor voltar aos sonhos Sempre tenho menos dor Como a chuva no deserto Já se esqueceu de cair Hoje é tempo do incerto Eu esquecer de vez em mim E não querer mais de ti Este amor errado Este amor errado Não pode continuar na minha vida Pois está condenado A não ser mais que vejam proibida Este amor errado Não pode continuar eternamente Pois está condenado A ser cada vez mais e para sempre Amor errado Este amor errado Este amor errado Não pode continuar na minha vida Pois está condenado A não ser mais que vejam proibida Este amor errado Não pode continuar eternamente Pois está condenado A ser cada vez mais e para sempre Amor errado 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 Não vai ser fácil não Se algum dia tudo acaba Bem ao mal habituada Eu só sei viver assim Tu podes ter razão Eu fingi-me independente Fiz-me forte, desprezei-te E hoje prestes a perder-te Tenho esta pergunta em mim Quem aquece o meu inverno se te vais? Quem me acorda com beijos? Quem faz os meus desejos? Te amar e ser amada Quem me dá o fogo eterno bom de mais? E o sonho de mil cores? Amor, se tu te fodes Sei que não tenho nada Não vai ser fácil não Se algum dia tudo acaba Bem ao mal habituada Eu só sei viver assim Tu podes ter razão Eu fingi-me independente Fiz-me forte, desprezei-te E hoje prestes a perder-te Tenho esta pergunta em mim Quem aquece o meu inverno se te vais? Quem me acorda com beijos? Quem faz os meus desejos? Te amar e ser amada Quem me dá o fogo eterno bom de mais? E o sonho de mil cores? Amor, se tu te fodes Sei que não tenho nada Quem aquece o meu inverno se te vais? Quem me acorda com beijos? Quem faz os meus desejos? Te amar e ser amada Quem me dá o fogo eterno bom de mais? E o sonho de mil cores? Amor, se tu te fodes Sei que não tenho nada Amor, se tu te fodes Amor, se tu te fodes E sou meu A lua é em mim A razão de existir E o calor que abraça o meu coração Vem e sorri Veste amigo cavaleiro sedutor Entrego-me a ti Entrego-me a ti Viver o prazer Viver o prazer Viver o prazer Viver e chorar Entre corpos molhados Sedentos de carícias de te ter Viver o prazer Viver o prazer Viver o prazer Viver o prazer Ferida no olhar Ferida no olhar Frisioneira deste amor Quero-te Quero-te tanto Espero por ti sem dormir Sem dormir Acordada no leito vazio Neste meu prazer Neste meu pranto Tento esquecer Vem e sorri Veste amigo cavaleiro sedutor Entrego-me a ti Nesta paixão Nunca falo ao lado A doar E então Leva-me ao amor Vem e sorri Veste amigo cavaleiro sedutor Entrego-me a ti Nesta paixão Nesta paixão Nunca falo ao lado A doar E então Leva-me ao amor